Sim, essa é a mais tranquila, agora é para relaxar, só para finalizar. 2024, Ana quer descobrir a senha do celular de seu irmão Carlos, ou seja, é um dígito decimal, só que ela é formada por apenas 4 deles, tá? Tá? Observe que ela não fala ainda se pode repetir ou não, na verdade ela não restringe isso, mas as próximas informações vão te obrigar a não repetir, olha só que interessante. Ela sabe que o irmão sempre usa em suas senhas os 3 dígitos de sua residência, 4, 6 e 8. Então você já sabe que dos 4, 3 tem que ser diferente, porque ele usa o 4, 6 e o 8. Ah, mas será que podia repetir o 6? Repetir o 8? Eu já estou com déjà vu aqui, já vi uma questão que tinha isso que podia repetir. Será que eu podia ser 4, 6, 8, 8? Ela não falou que não pode repetir, porém, olha o que ela fala agora. Então já tem que ter 3 dos 4, 3 são diferentes, um é o 4, um é o 6, o outro é o 8. Recentemente ela descobriu que o número formado pela senha é ímpar, pronto. Agora ela garantiu que os 4 dígitos são diferentes, por quê? 4, 6 e 8 são números pares. Se o número de 4 dígitos é um número ímpar, é porque o último algarismo, o último dígito é ímpar. Portanto, é um número que não é nem 4, nem 6, nem 8, porque eles são pares. Percebe? Então se o número com 4 dígitos é ímpar, é porque termina com ímpar, garantindo aí que os 4 dígitos têm que ser distintos. Isso é só para você ver, às vezes a regra te diz novas coisas que são consequências dela e que vão restringindo e te ajudando a cercar o problema. De acordo com essas informações, quantas possibilidades a Ana deve considerar para descobrir a senha de Carlos? De novo, vamos modelar colocando 4 tracinhos. O problema da senha virou um problema de 4 tracinhos. E eu vou colocar aqui o 4, o 6 e o 8. Eles não podem vir no final, por quê? Se qualquer um deles vir no último algarismo, esse número aqui, 4.680 alguma coisa, será par. Então o ímpar é obrigatoriamente aqui, ele é preso no último, o algarismo ímpar, que pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9, tem que ser no último dígito da senha. Ele não pode mudar de lugar. Só quem pode mudar de lugar, permutar. Observe que todas as questões foram com permutação, ela interpretação em permutação. Aqui vai ter um pouquinho de princípio fundamental da contagem, mas o grosso que você vai usar a fórmula é permutação. Não caiu combinação, não caiu arranjo nesses últimos anos. Então, aqui esse ímpar pode ser 1, 3, 5 e 7 e 9. Então eu vou escrever aqui, tem 5 possibilidades. Aqui eles não podem mudar. Aqui é o número 4, aqui é o número 6 e o número 8. Eles podem o quê? Permutar para cada um, aqui vem o princípio fundamental da contagem. Para cada ímpar que eu escolho aqui, eu escolhi o 1, eu posso permutar, pode ser 4, 6, 8, 1, pode ser 6, 4, 8, 1, pode ser 8, 6, 4, 1. Você viu que eu estou imaginando, sempre imaginando casos favoráveis? Eu percebi que cada vez que eu embaralho 4, 6 e o 8, eu fixo um ímpar ali, 1. Aí eu posso embaralhar 4, 6 e o 8, são as senhas possíveis. Fixo o 3 agora. Então, para cada número de casos que ela vai ter que testar é, para cada vez que ela escolhe um ímpar para ser o último dígito, ou seja, 5 possibilidades, para cada vez que ela pega um ímpar, eu posso permutar os 3, fazer uma permutação dos outros 3 dígitos, permutação de 3. Então, seria ler 1 aqui, aí permutação de 3, aí com 2, outra permutação de 3, terminando com 3, outra permutação de 3. Então, são 5 permutações de 3, porque uma é quando eu coloco 1 no final, a outra quando eu coloco 3, a outra com 5, a outra com 7, a outra com 9. Acabou a questão. 5, permutação de 3 é 3 fatorial, que a gente até viu na questão anterior, que é o 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Portanto, são 30 possibilidades que ela tem que testar. E uma delas, se ele seguiu realmente essas regras que ele ouviu falar, como que foi? Ela descobriu, depois de tentar 30 vezes, com certeza, no máximo 30 vezes, se ela não tiver muita sorte, se for na última, ela descobre a senha do celular do irmão. Gabarito é de elefante. Gabarito é de elefante. Gabarito é de elefante.